Dá uma olhada nesse frango. Se deu água na boca, fica tranquilo. Tamo junto nessa. O segredo desse frango tem 60 anos. Vem de geração em geração. Seu Deusimar é o atual dono. Ele mantém a receita escondida há três décadas. O segredo desse frango agora há 30 anos, há 7 chaves. Mas no final da reportagem eu vou falar pra vocês qual que é. Opa! Depois de todo esse tempo, enfim, a receita será revelada. Combinado, viu, seu Deusimar? Enquanto isso, a gente confere se esse frango é sucesso mesmo. É bom, gostoso. Dá pra sentir de longe o cheiro, aí já dá aquela vontade, né? Por domingo, são cerca de 200 frangos vendidos. Quem cuida da assadeira, corta, embala e entrega na mão do cliente é o Obisair, conhecido como Ligeirinho. Será por quê? Até pra dar entrevista é difícil. É corrido. Tá certo. Tô que você tá suando, é assim o tempo todo. Tem assim o tempo todo. O negócio é ligeiro mesmo, viu? O apelido dele faz jus ao negócio, porque ele não para um minuto. Meu Deus, até pra conseguir a entrevista tá difícil, meu querido. Fala aqui com mim. Mais um aí já na ponta da agulha. Na ponta da agulha. Quem dá... Tem porreguis não, quem não para não. Essa família é tradicional, mora aqui no bairro há muito tempo e eles são clientes desse mesmo bar há 30 anos. É muito tempo. A dona Marta é a que mais tá com fome aqui dessa mesa. O frango é gostoso, né? O cheiro tá aqui atiçando. Tem que comer logo. Exato. O maior problema, eu acho que é realmente esse, o cheiro. E olha, inclusive, tá chegando tudo aqui. Olha que maravilha. Vamos parar de conversa, né? O que a senhora acha? Não, vai. É bom comer, né? Bom, essa é a hora que o repórter sai de fininho e deixa o povo almoçar em paz, né? Pronto, todo mundo satisfeito e lá vai o repórter perturbar de novo. O caçula da família é esse rapaz aqui, ó, o Felipe. Tem quantos anos, Felipe? Eu tenho nove. Nove anos de idade. Ele já disse pra mim que gosta bastante do frango assado. Mas uma das coisas que ele mais gosta, que sabe o que que é? Olha aqui. Batata frita, meu amigo. Não é à toa. Que o prato tá do lado dele. É isso mesmo, Felipe? É. Por que você gosta muito da batata? A batata é muito boa, é muito crocante e o cheiro é muito bom. O que você mais gosta nesse almoço aqui? Ah, é o frango assado. Não tem jeito, né? O prato principal e esse aroma, esse cheiro desse tempero que a gente sente de longe, né? A gente vem, diverte, a gente sempre foi muito bem atendido. A gente vem aqui muitas vezes. Toda semana, quase toda semana a gente tá aqui. E o pessoal atende a gente muito bem, a cerveja gelada, a comida gostosa. Então, não precisa muito, né? É ser feliz. Que beleza! Mas, hein? E a promessa lá do começo, do seu Deus e Mar de revelar a receita do frango? Na verdade, não tem segredo. Não, é o básico. É uma pimentinha, bode bem light, alho, bastante alho, cebola, vinagre, água e sal. Entendeu? Só que a mão do dono é que manda, né? Então, ninguém faz igual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti